Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de React. Se você não me conhece, fica, vai ter Eurovisão. Vamos para a terceira canção da lista do Festival da Canção 2022. Já me contem nos comentários quais são os favoritos de vocês ou comentem nos próprios vídeos, né, para dar a opinião de vocês. E vamos à terceira canção da lista, FF, como é bom esperar alguém. Se inscreve! Eu não sei rezar, mas sei que amar é uma prece. Sede que abastece, rede que se desce, Abre e amortece, se um dos dois cair. Ah, como é bom esperar alguém Que espera por mim também E a jeito, o meu jeito de ser Ah, como é bom querer alguém Que me quer a mim também E conquista sem me querer vencer Tu és amanhã, fome de acordar Eu à madrugada, pronta a te beijar Eu não sei rezar Eu não sei rezar Mas sei que amar é uma prece Um dia velhinhos, livres de esperar Voamos do ninho Para no céu morar Como é bom esperar alguém Que espera por mim também E a jeito, o meu jeito de ser Ah, como é bom querer alguém Que me quer a mim também Que me quer a mim também Ah, como é bom esperar alguém Que espera por mim também E a jeito, o meu jeito de ser Ah, como é bom querer alguém Que me quer a mim também Que me quer a mim também E conquista sem me querer Vencer Bom, aqui no canal, acho que vocês me mandaram duas canções Interpretadas pelo FF Uma delas era num programa de TV Que eu não curti muito Pelo que eu me lembre E a outra eu não sei se eu gostei ou não Então quando eu li a FF Eu falei Hum, será? Mas eu amei Amei muito Que voz, interpretação A letra é lindíssima E já vi que está difícil esse ano Está muito difícil Grata a surpresa Amei, amei Quase me emocionei de novo Meu olho já está cheio de lágrima desde a Áurea Então agora para eu chorar vai ser um pulinho Amei, amei, amei Vamos para a quarta canção da lista do Festival da Canção 2022 E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de curtir Compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum videozinho novo E até o próximo Beijo Tchau Tchau